Olá, você já ouviu falar sobre cuidados paliativos? Sabe para que servem? Quando eles devem ser indicados? Gente, é muito importante a gente ter conhecimento até para garantir os nossos direitos à saúde, à vida com qualidade e dignidade. E justamente por isso, hoje eu converso com um grande especialista no assunto, o doutor Tiago Pugliese Branco. Vou apresentá-lo a vocês. O doutor Tiago, ele é médico geriatra e paliativista, é presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos Sessão São Paulo, coordena a Clínica Médica e o Programa de Cuidados Paliativos do Hospital Paulistano Rede Américas e é membro da equipe de cuidados paliativos do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Muito obrigado. Eu que agradeço poder contribuir aqui com vocês a respeito desse tema que é meu trabalho diário. Vamos então começar esclarecendo à população o que são, doutor Tiago, os cuidados paliativos. O cuidado paliativo é uma abordagem voltada para pessoas portadoras de situações delicadas de saúde, doenças que, por conta da evolução, devem limitar a expectativa de vida das pessoas, fazendo com que haja um planejamento de cuidados envolvendo uma equipe multidisciplinar que trata não só das questões físicas da pessoa e não só do tratamento relacionado a modificar a doença dela, mas também todas as repercussões que essa doença gera nessa pessoa. Falando de uma forma simplificada, é uma abordagem voltada para o sofrimento da pessoa, seja ele físico, emocional, social, espiritual. E é uma abordagem que tem uma estratégia de prevenção e alívio de todo o sofrimento que essa pessoa possa receber. Não é uma abordagem que deve ser feita exclusivamente em momentos finais de vida, mas é algo que deve ser construído em paralelo aos tratamentos modificadores de doença, para que essa pessoa possa viver tão ativamente quanto possível até o tempo em que a sua condição de saúde não permita mais que ela vive. É uma abordagem muito ampla essa que o senhor contou para a gente, muito interessante, né? Exato. É algo que resgata alguns princípios da assistência à saúde mais antigos, que de alguma forma foram deixados de lado na medida que a medicina se desenvolveu e permitiu que as pessoas vivessem mais. Mas a consequência disso foi que também pessoas com mais doenças passaram a viver mais e conviver com essas doenças, fazendo que houvesse um prejuízo para a qualidade de vida dessas pessoas. Então, o paliativo vem a preencher essa lacuna de uma medicina que tem princípios antigos, mas que está baseada em evidências envolvidas recentemente. Que bacana! Ou seja, é uma visão muito mais holística, mais global do indivíduo, né? Imagino que os cuidados paliativos também devem estar sendo muito utilizados para as pessoas idosas, que convivem com doenças de maneira muito mais crônica, não? Isso. A gente tem uma simbologia interessante que uma associação americana chamada Get-Paliated Care, voltada para ensinar o cuidado paliativo para a sociedade. Eles dizem que o paliativo é uma camada extra de suporte para que as pessoas possam enfrentar a fragilidade da sua condição física, e isso enquadra muito nos idosos, e que possa enfrentar também tratamentos de certa forma agressivos para o combate de suas doenças. Isso funciona, esse raciocínio, muito no câncer. A pessoa com câncer, ela tem uma série de tratamentos que hoje permitem com que ela viva muitos anos com essa doença, mas também são tratamentos que, em si, geram algum desgaste e sofrimento. E todo esse processo também tem uma repercussão enorme, não só no paciente, mas em seus familiares também. E o paliativo é essa camada de suporte que faz com que, trabalhando em parceria com os profissionais responsáveis pelos tratamentos direcionados para a doença, que permitam que o paciente possa obter até melhores resultados. Na realidade, é algo que deve se somar àquilo que o paciente já vai ter acesso. Foi muito bacana você ter citado o câncer. Eu queria citar algumas doenças, as tais doenças consideradas que ameaçam a vida de uma pessoa e que daí pode requerer o tratamento dos cuidados paliativos. O câncer, sem dúvida alguma, a pessoa faz uma radioterapia, faz uma quimioterapia, enfim, são tratamentos, às vezes, pesados, que debilitam a qualidade de vida da pessoa. Então, isso fica claro que os cuidados paliativos, eles podem ser utilizados, gerando muitos benefícios. Que outro tipo de doença que o senhor recomendaria os cuidados paliativos? Todas as doenças crônicas, as mais prevalentes e que, de certa forma, acabam evoluindo e, muitas vezes, fazendo com que a pessoa faleça disso. Então, a gente cita a existência cardíaca, doenças hepáticas, cirrose hepática, doenças que fazem com que a pessoa fique com prejuízo funcional muito grande em consequência delas, como doenças neurológicas, demência, que é uma doença que tem a sua prevalência crescente na medida que a gente tem o aumento da expectativa de vida das pessoas. A gente vai ter também doenças pulmonares crônicas, que aí, consequências ao cigarro, ou outras doenças que fazem com que a pessoa perca a capacidade de desempenhar tarefas físicas, necessite de usar oxigênio. Essas são as principais doenças, doenças do neurônio motor, que são doenças mais raras, mas que também fazem com que a pessoa tenha uma piora de função. E todas essas doenças repercutem de forma muito impactante na não emocional e no espiritual da pessoa, fazendo com que ela reveja todos os valores de vida, todos os objetivos, e tudo isso acaba sendo permeado por muito sofrimento para ela e para as pessoas que se cercam e que cuidam dela, de quem elas dependem de uma certa forma. A gente procura não fazer nem tanto esse raciocínio por doenças, a gente faz por necessidade. Fica mais fácil para entendimento a gente falar de doenças. É, não, super entendido. Agora, dito isso, os cuidados paliativos, por exemplo, quando necessário, ele não deve ser prescrito só lá no final da vida, na terminalidade. Ele pode acompanhar uma pessoa desde que ela recebe um diagnóstico, assim, de uma doença mais séria que pode evoluir para a gravidade? Exato. A gente, a literatura cada vez mais preconiza que a abordagem dos cuidados paliativos seja oferecida ao paciente o mais precocemente possível. Isso é um plano que é feito de forma individual, baseado nas necessidades. Então, vamos citar um exemplo de uma pessoa com demência, né? Tá. E ela passa a não conseguir mais executar as tarefas do dia a dia com facilidade, e ela vai ter uma repercussão emocional sobre isso, então ela não é capaz mais de se cuidar sozinha, ela pode ter dificuldades de alimentação, vai haver uma questão emocional para ela e para os familiares dela nesse sentido. Então, assim, existe a questão médica do diagnóstico da demência e das medicações que podem modificar a evolução dessa demência, mas existe todo um cenário de prejuízo à qualidade de vida da pessoa e dos seus familiares, e a gente precisa cuidar, ouvir e auxiliar em todo um planejamento. Então, o cuidado paliativo, ele vai ser, a ideia é que ele se adeque à necessidade da pessoa. Se essa pessoa não tá num momento muito avançado de doença, a gente não vai utilizar de abordagem pra este momento, e sim a gente vai ouvir os valores do paciente e oferecer aquilo que ele precisa. Sempre zelando, o cuidado de dor é algo fundamental, que a gente sempre tem esse treinamento em estratégias farmacológicas e não farmacológicas pra tirar a dor das pessoas e também tratar questões emocionais, depressão e tudo isso. A literatura indica que existem já metanálises, estudos que são a união de diversos estudos de alto nível de evidência, que mostram que você oferece melhor qualidade de vida e melhor controle de sintomas, na medida que a abordagem do cuidado paliativo, ela consegue ser oferecida alguns meses pra esses pacientes. Entendo. Tem a questão que é importante de não fazer nada pelo paciente, muitas vezes que as pessoas falam, ah, paliativo é quando não tem mais nada a ser feito, e na realidade é o contrário. Algumas vezes a gente não vai poder fazer alguns tratamentos mais agressivos, como a quimioterapia, precisa muito a se fazer pela pessoa, e é nisso que a gente vai focar, no cuidado paliativo. Nossa, esse cuidado integral, assim, eu acho simplesmente maravilhoso, né? E como grande parte, infelizmente, ainda da nossa população desconhece esse braço da medicina que eu acho de fundamental importância, inclusive nessa questão do tratamento à dor que o senhor acabou de mencionar. Antigamente, quantas pessoas eu já acompanhei com dor, né, durante a fase evolutiva de uma doença, e que, ou seja, não é normal, né, doutor, sentir dor. É possível hoje a gente abater a dor em quaisquer condições do paciente? Exato. Existe uma questão, acho que passa pelo tabu de falar de morte. A nossa formação médica, eu sou formado em 2003, a gente ouvia muito pouco sobre isso, e o treinamento que eu recebi sobre controle de dor foi um treinamento muito limitado. A gente praticamente não usava as medicações mais eficazes no controle de dor, que são os opioides fortes, aí no caso, o mais conhecido de todos é a morfina. E não é possível que as pessoas recebam um cuidado adequado no sentido de controle de dor se a população, se os médicos não sabem manejar a morfina, se não existe uma distribuição da morfina ou dos seus... Derivados, né? ...medicamentos da classe distribuídos, tanto no sistema privado quanto no público. E, infelizmente, isso ainda é uma coisa que é muito deficiente ainda no nosso meio e precisa de iniciativas como a sua e como as nossas na academia para disseminar esse conhecimento de maneira que as pessoas tenham acesso à medicação, que é algo que não faz parte de um paciente com câncer ele ter dor. Infelizmente, é um sintoma prevalente que precisa ser tratado. E, hoje em dia, a gente já melhorou muito a conscientização das equipes nesse sentido, mas acho que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Nossa, nós vamos para um breve intervalo, doutor Tiago, e voltamos, que eu gostaria, inclusive, de saber um pouco mais das ações da própria academia. Tá bom? Tá bem. E você não sai daí, não, que a gente volta já já. Música 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 Tchau, tchau.